Olá, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional realizada em Brasília traz experiências brasileiras de sucesso em desenvolvimento regional. O artesanato é uma delas. Peças feitas de pedras e palha da taboa estão em exposição na conferência. A repórter Priscila Machado foi até lá conhecer os produtos. O artesanato também tem espaço na Conferência de Desenvolvimento Regional. Ao meu lado está o Antônio Cursino, que é da Bahia. Explica pra gente um pouquinho do seu trabalho. O nosso trabalho é artesanato mineral, que é o resultado de rejeitos de rochas e pedras de mineradoras. Utilizamos esse material como matéria-prima para a fabricação de estatuetas e também trabalhando com pedras lapidadas. E que agrega valor. São obras de artes, que são muito procuradas e tem lugar no mercado para ser vendidas e com isso nós ganhamos bastante dinheiro. Muito obrigada. Aqui também está o Domingos Lisboa, que é de Sergipe. Explica pra gente o seu trabalho. O nosso trabalho é artesanato em palha da taboa. Hoje a gente tem aproximadamente 30 famílias que trabalham com esse material. A taboa é uma planta quadra que é retirada dos lagos e lagoas, que é predominante na região. Então a gente fabrica chapéu, puffs, bolsas, mandalhas e sandálias. E qual é o apoio recebido pelo governo federal? Então nós temos diversos apoios, na parte de capacitação, nós conseguimos uma escola de informática. Nós estamos conseguindo agora o programa Brasil Sem Miséria, equipamentos para apicultura, para se trabalhar também a ovinocultura e a capinocultura na região. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que essas famílias que são beneficiadas fazem parte do programa Brasil Sem Miséria. Priscila Machado para a TV NBR. Você pode visitar a Feira do Produtor, que faz parte da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional em Brasília, até o dia 22 de março. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho